Salve, salve, heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo pra vocês o motivo de não ter chegado a atualização ainda em todos os servidores, só ter ficado aqui nos servidores de teste, teve correção de bugs. E assim, eu sei que o bug que vocês mais estão sabendo que tinha, vocês gostariam que continuasse. Mas foi corrigido, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Já é o primeiro, o primeiro aqui que eles dizem, ó. Corrigido um erro que permitia dropar Runa completa nos capítulos da campanha. Também corrigido problemas com o monstro nível 8, que não tava dando os bauzinhos da árvore da vida. Também corrigido o problema na XP. Opa! Beleza! Ó, só pra vocês verem, ó. Acabamos de ganhar um nível 8 aqui, ó. E agora tá indo o bauzinho. Não estava, não estava vindo o bauzinho pra cá. Agora tá vindo. Maravilha! É... Eu não cliquei aí, eu cliquei aqui. É... Corrigido também aqui. O problema da... Das chamas, né, das chamas sagradas. Não tava sendo muito preciso. Sobre o fogo das... O altar do fogo sagrado. Vai ter um vídeo hoje, às 18 horas, no horário de Brasília. Ignorem o que eu vou falar lá sobre ter três vídeos hoje. Tão tendo quatro. Saiu dúvidas da comunidade hoje mais cedo. Um pouquinho agora há pouco saiu o vídeo da Sucubus, da Lória, né? E, mais tarde, tem o altar do fogo sagrado. É... Corrigido também o oitavo slot do... Do talento, do shopping de talento, que não tava aparecendo, agora tá. É porque esse oitavo slot, ele deveria mostrar os fragmentos novos. Mas ele não tá mostrando os fragmentos novos. Eu atualizei duas vezes hoje, ó. Abri a loja, atualizei duas vezes e... E não tá aparecendo o novo. Tá aparecendo os azulzinhos antigos, ó. Vou até aqui no shoppingzinho, ó. E... Olha lá, ó. Tá aparecendo os antigos. Os novos, eles têm uma bolinha... Uma bolinha nas pontas das estrelas. E... Mas agora tá, pelo menos, aparecendo os oito... Os oito... Os oito slots. E... Agora, também, os talentos novos. As habilidades de capitães novas. Então, é... Também isso vai ser falado lá. Também estão aparecendo aqui, ó. Com a descrição em português, tá, gente? Com a descrição em português agora. Então... Isso aí foi... Corrigido e adicionado. Vamos voltar pra lá. Teve mais bugs sendo corrigidos ainda. Esses, até então, eu tava ligado. Aí, aqui, eles falam. Um erro de um prompt de aparecer... Quando você tenta varrer rapidamente o... Os campos de prova. Não sei do que se tratava. Corrigido um problema aí de... Da compra do primeiro cristal de sombras. Não estava correto. O preço é... Precisa ser 300 diamantes. Também não sei o que que tava acontecendo. Corrigido alguns erros associados à subterra. Eu não sei o que que pode ser de bug que tava acontecendo lá. Ah, sim. Eu imagino qual seja. É o do Torin. Que ele entrava e matava. Tipo... O Torin ou outro qualquer. Se entrar sozinho, ele já entrava dando... O dano integral na Issyla. E eu acho que isso foi corrigido também. É... E deve ter alguns outros também que eles corrigiram que não tava tão evidente. É... Corrigido também erros no recebimento do... Quando você tenta ativar algum equipamento. Não entendi. Não entendi. É... E por fim aqui é... Corrigido algumas anormalias. Quando o Mercenário... É... Possibilitava... O... É... Eu não tô conseguindo entender direito isso aqui. Mas é coisas com os mercenários nos aliatacos, né? Vocês conseguem entender isso aqui na escrita. Bem, então foram essas as correções. E eu também queria mostrar então aqui nesse vídeo. É outra coisa que eu vou pedir pra que vocês ignorem no vídeo das 18 horas. No horário de Brasília. Que eu falei que... Que... Eu ia fazer a forja depois. Num vídeo depois. Mas... Como já veio o pergaminho. Então eu tô conseguindo fazer aqui o... Vou conseguir fazer a reforja finalmente aqui. Vamos lá. Reforjar o equipamento aqui. Para a mira. E esse equipamento é legal porque vai pegar pro Rack também. Então... A gente vai dar uma reforja. E ele vai ganhar habilidade, ó. Subiu 258 no poder. Dos personagens. Ó quanto que subiu de dano de ataque. De chance de crítico. Ainda tem nível de resistência e de crítico. Olha que beleza. Ele está reforjado. Agora sim. Aí vamos aqui. Pra evoluir. Olha que beleza. Pra evoluir. Olha só. Ele tem... Ele mostra aqui agora os atributos desse jeitinho. Opa. Todos os atributos... Todos... Não, não, não. Só ele mostra com esse papelzinho aqui, ó. Que legal. É... Durante 3 segundos, o dano causado irá interromper a ação atual do inimigo. Opa. Sai daí. Vamos lá, então. Dar uma evoluída aqui. Por favor. Por favor. Eu queria ir pra nível 7. Ah, sacanagem, mano. Vai demorar pra caramba pra eu conseguir ir pra nível 7. Ah, mas tá beleza. Tá beleza. Não vou reclamar, não. Tá bom. Eu acho que mais uns 2 ou 3 dias eu consigo botar isso aqui em nível 7. Mas, interessante. Vamos lá na mira. Vamos lá na mira. Pra ver que... Como é que é esse negócio. Equipamentos. E... Escolha de habilidade. Ah, eu posso... Coloquei ela. Ah, eu fico com as duas ativas. Que lindo, cara. Pô, gostei. Gostei. Pô, fica... Fica... Tanto ela... Ó, fica ela e ela aqui. As duas... Bonita. Level 3 de dupla perfuração. Cara, gostei. Fica com duas habilidades agora. Cara, é a passiva aqui do foco concentrado e a ativa do... Da dupla perfuração. Que bacana, cara. Muito legal esse negócio da reforga. É você ficar com os dois... Com as duas habilidades ativas, cara. Muito legal mesmo. Então... É isso. Passei aí pra vocês a correção dos bugs. Por isso que não lançou ainda pra vocês as novidades. A atualização. E também passei agora pra vocês o... Como é que funciona aí a reforja e os efeitos. Que o efeito fica ativo junto com o outro equipamento. Muito legal ter descoberto isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí. Abraços a todos. E eu fui. Tchau.